Oi, gente! Lógico que estou mais uma vez na Disney, mas hoje vim mostrar um conteúdo muito especial pra vocês e muito legal. Vocês sabem que eu já vim aqui em várias épocas e agora a gente tá na primavera aqui, por isso a minha orelha de flores. Eu tenho a coleção, então, gente, a gente tem que vir pra usar nas temporadas, né? E aqui, hoje eu tô no Epcot e, como eu falei, estamos na primavera, então tô tendo o Festival das Flores aqui. E tá muito lindo, deem só uma olhada, olha como fica bonito. Isso aqui é só uma parte do parque, tem o Mickey e a Minnie, todo de flores, tem o pool, tem borboleta e eu vou mostrar tudo pra vocês, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, continuem assistindo aí, que vocês vão amar! Curiosidade pra vocês, gente, só na primavera, que esse borboletário fica aqui no Epcot. Aqui tem os tipos de borboletas que estão aqui dentro. Elas estão meio escondidinhas agora, mas elas ficam aqui, ó. Olha, saíram várias. Olha essa parte do parque, sério, eu tô muito chocada. A Cami tá em choque. Que maravilhoso! Ei! Só veio combinando, olha essa paneta, os papais combinando as flores. Olha, formando. Formando, é o Flower and Garden, gente. Olha com quem a gente se depara, todo de flor, folhas. Ai, gente, o produto tá muito lindo aqui. Ali é o Goofy, já vou mostrar pra vocês. Tudo aqui é uma festa, vira um momento especial. E olha que coisa mais fofa. Tem aqui os produtos. Olha a Minnie, gente, com um produtinho de flores. Tem bolsa também. Olha, que amor. Tem essa orelha que está na minha cabeça, mas também, olha que demais, gente. Além dessa, tem essa. E aí? O que eu faço, gente? Já vou ter que levar essa também, né? Olha que coisa mais linda e é especial. Então, todas que são especiais, vem escrito aqui, ó. Epcot International Flower and Garden Festival. Olha que coisa mais linda, o Mickey e a Minnie de flores. E olha só como fica bonito, gente. Olha os corações. A Fê já vai tirar um monte de cliques lindos. Já tô com a orelha nova, porque a gente tá vendo as maníacas das orelhas. Olha que coisa mais linda, gente. É muita perfeição. Gente, tem a turma do Poo também. Olha que coisa mais fofa. Muito bonitinho, gente. Eu tô muito apaixonada por essa época do ano. Quero voltar mais vezes. Andando mais pra cá, nós temos ali... Tem flores e folhas, Peter Pan e o Capitão Gancho. Acho que ele incorporou o Capitão, gente. Eu, como maníaca por orelhas, já garanti a minha orelha especial do Flower and Garden aqui. Olha que bonita que ela é. Tem brilhos e flores e laranjinhas. E aqui, conforme você vai andando no parque, o Capitão Gancho é um parque onde você mais vem pra bater perna ou pra comer, porque tem vários países aqui com vários restaurantes legais. Você passa por feirinhas, passa por fendinhas, por lugares onde você compra a bebida típica do momento. E tem várias coisas de laranja aqui, porque na Florida... Tudo tem cheirinho de laranja, tudo com laranja. Acho que a gente encontra muita personagem. Então, aqui tá a Bela. Acho que tem algumas piscinas que ficam espalhadas pelo parque e algumas outras, mas esse ponto é a Bela que tá. E olha que linda que continua. Olha a do Mopet, que coisa fofa. Olha a minha espiga, que fofa. Eu falei que esse jardim tava lindo? Eu tinha visto um pedaço. Olha que amor, que coisa mais linda. Olha o vestido. Olha ele. Muito lindo, sério. Tô muito impressionada. E é onde eu vim tomar sorvete, gente. Tem muita gente que não sabe esses pontos específicos no Epcot, mas eu descobri porque eu sigo muita gente que dá dica daqui de Orlando. E aí eu descobri aqui, ó. Agora também tô dando dica, se tô de queira. É muito fofa, é aqui na França. Nós temos a Snow White com um dos anões. Coisa mais fofa. Olha que lindo, gente. O filme que vai estrear logo mais no Brasil. Ele é uma coisa mais linda. Vamos chorar muito, né? Vamos chorar muito. A gente veio aqui na China. E olha que bonito que também tá. Gente, olha isso. De grão de milho. Que legal, ó. Continuando, gente. A gente tem mais esses personagens. Vocês conhecem esse daqui? Esse é carioca, que é o único personagem brasileiro que a Disney tem. E que é muito, muito, muito querido. Olha a Daisy ali. Que fofa. A gente vai andando e encontra os personagens. É muito lindo. E saindo dos países e voltando pra trás da bola. A gente dá de cara com um buff lindão aqui. Olha que amor. Ele é lindo e bem alto, né? A Daisy. Que linda que ela tá. Olha. E olha as flores. Daisy. Olha o que temos aqui na entrada e saída do parque. Que coisa mais linda as borboletas. Até lembra do 8LM Freedom, né? Muito, muito legal. Nossa, eu amei. Amei de verdade estar aqui nessa época. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse GTV, deixa aqui nos comentários, pra vocês que querem ver outras coisas. E compartilha aí com todo mundo. Deixa o like pra mim. Espero que vocês tenham gostado de passar esse diazinho especial aqui comigo no Epcot, em celebração à primavera.